Quem nunca esqueceu um documento ou ficou enrolado com a quantidade deles na carteira? A solução para acabar com esses problemas seria criar um documento único que abrangesse aos outros. E, enfim, isso aconteceu. Em fevereiro de 2018, o ex-presidente Michel Temer instituiu o decreto 9.278 que criou o novo modelo da carteira de identidade, Unificada. O novo documento começa a valer em março. Nós temos um processo licitatório que já está em fase de contratação que já prevê a contratação de uma empresa especializada para a emissão desse novo documento. Essa alteração se dará gradativamente, mesmo que a obrigatoriedade parta a partir do dia 1º de março de 2019. Como nós temos 52 municípios e 62 pós-identificação, todos eles estarão preparados para receber o cidadão, para realizar o cadastramento e o Instituto de Identificação automaticamente emitirá o novo documento. A nova identidade impressa em papel moeda será um pouco menor que a atual. Tem 13 elementos gráficos de segurança e vai ser emitida com as mesmas informações da antiga. O que diferencia são esses campos. No verso da identidade constarão campos novos como Documento Nacional de Identificação, o DNI, título de eleitor, aqui o número de identificação social, NIS ou o PIS ou o PASEP, o número do certificado militar, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho e previdência social, o número de série e o estado onde foi emitida, o número do cartão nacional de saúde, CNS, mais conhecido como cartão do SUS e ainda o usuário poderá solicitar a inclusão do tipo de sangue e o nome social. Mas o interessado que desejar incluir todas essas informações, ele vai ter que comprovar que é original através de documento oficial. Quanto ao QR Code, dados de segurança serão acrescentados a ele, mas o comitê gestor é quem ainda vai definir quais informações constarão nele. O modelo é bem parecido com o do estado de São Paulo. Provavelmente será nos mesmos modos, mas será definido ainda, mas trará mais segurança. E essa ferramenta poderá ser utilizada no caso do estado de Rondônia, inclusive pela polícia militar, pela polícia civil, tanto na questão dos mobiles, que são as tecnologias embarcadas, como também nos aplicativos de celular, nos celulares dos profissionais da segurança pública. Os documentos exigidos para a emissão serão os seguintes. Para a expedição da primeira carteira, o cidadão terá que apresentar a certidão de nascimento ou a certidão de casamento. Se a pessoa mudou o sobrenome por causa do casamento, terá que apresentar a certidão de casamento. O brasileiro naturalizado deverá apresentar o ato de naturalização publicado no Diário Oficial da União. O português, beneficiado pela Constituição brasileira, terá que apresentar prova da condição com a apresentação do ato de outorga de igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos no Brasil. Este também publicado no Diário Oficial da União. A expedição da segunda via da carteira de identidade será feita somente com a simples solicitação do interessado. Só será gratuita a primeira via. Já a segunda via, a pessoa vai ter que pagar R$ 106,02. O prazo para a entrega da nova identidade será de 24 horas aqui na capital e um prazo de sete dias para os 62 postos de identificação no interior. Para isso, todo o Instituto de Identificação de Rondônia passará por uma reformulação administrativa, informou o diretor Júlio Casper. Haja vista que para a emissão do novo documento nós teremos que digitalizar e converter toda a nossa base de dados a fim de, inclusive, possibilitar a interoperabilidade entre os sistemas e entre os órgãos. Então, isso vai trazer mais segurança, mais agilidade na emissão do documento e nós vamos ganhar muito na parte da segurança pública. e nós vamos ganhar muito na parte da segurança pública.